Chega mais perto, moço bonito, chega mais perto do meu raio de sol A minha casa é um escuro deserto, mas com você ela cheia de sol Molha a tua boca, calma minha boca, a tua boca meu doce, meu sal Mas quem sou eu nesta vida tão louca, mais um palhaço do teu carnaval Caça de sombra, vida de monge, quanta cachaça na minha dor Volta pra casa, fica comigo, vem que eu te espero tremendo de amor Amém Amém Amém